Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley e hoje eu quero mostrar pra você aqui na tela do meu computador o que eu fiz pra faturar mais de 20 mil reais em apenas 29 dias. Isso mesmo, dia 1 ao dia 29 de fevereiro de 2020, esse ano aqui. Fevereiro tem mais um dia, né? Não é 28, é 29. E eu faturei mais de 20 mil reais em apenas 29 dias como afiliado, gente. Isso mesmo, não é como produtor e o melhor de tudo, sem gastar um real com anúncio. Totalmente no orgânico. Então fica nesse vídeo que você vai aprender. Eu vou mostrar tudo, gente. O que eu fiz, as minhas estratégias, os meus segredos pra que você também consiga faturar um valor bacana na internet, principalmente pra você que tá começando agora. Bom, mas antes de eu mostrar o que eu fiz, nada melhor do que você ver primeiro esses resultados pra você ver que realmente é real. Então vamos lá pra tela do meu computador. Bom, pessoal, agora nós já estamos aqui na tela do meu computador. Eu já tô logado aqui na minha conta da Hotmart. Pode ver aqui meu nome, Wesley Pereira, tá? É a minha conta mesmo. Eu vou entrar aqui em visão geral. Beleza? E vamos lá, vou entrar em filtros aqui. E eu vou escolher do dia 1 de fevereiro de 2020 até o dia 29 de fevereiro de 2020. Aqui embaixo, ó, somente aprovada e completa. Eu vou clicar em aplicar filtros. Vamos lá, tá aplicando filtros, ó. 20 mil reais e... 20 mil e 2 reais e 26 centavos e 16 dólares e 32, tá? Esse foi o meu resultado. Total de 90 registros, né? Do dia 1 do 2 de 2020 ao dia 29 do 2 de 2020. Ó, pra você ver que realmente as vendas estão como aprovadas e completa, que são só as vendas que realmente contam, né, gente? O que eu vou fazer aqui pra você? Eu vou marcar tudo aqui e vou aplicar o filtro novamente nessa data, do dia 1 do 2 ao dia 29 do 2. Você vai ver que vai aumentar muito o valor aqui, ó, tá vendo? 41 mil e 652 reais. Esse valor não é real, obviamente, por quê? Porque aqui tem compras reclamadas, compras canceladas, boletos que as pessoas imprimiram e não pagaram, tá? Então, quando você ver um resultado, tem que ser só aqui, ó, aprovado e completo, tá? Aí você aplica o filtro, esse é o resultado real que eu tive em fevereiro. Isso contando, gente, que fevereiro não é um mês, não é um dos melhores meses pra vender na internet. Por quê? Porque é um mês onde a galera só tá pensando em festa, em carnaval, é, todas essas coisas aí, né? E muita gente também tem que pagar a conta, IPTU, IPVA, vem agora. Então é um mês que a galera fica um pouco mais, assim, breca um pouco de investir em treinamentos, investir em cursos, é, pra pagar essas contas. E mesmo assim eu tive um faturamento maravilhoso, que é 20 mil reais e totalmente no orgânico, somente como afiliado. Bom, mas e aí? O que eu fiz pra conseguir faturar esse valor na internet? Eu até fiz um bloquinho de nodos aqui, tá? E a gente vai seguir ele aqui, ó. Então vamos falar primeiramente, gente, do YouTube, tá? O YouTube hoje é uma das minhas melhores estratégias de vendas, então não dá pra falar que... O YouTube é maravilhoso, né? É muito bom mesmo. Olha só. Então o que eu fiz com o YouTube, ó? Vídeos com conteúdo de qualidade, geração de audiência e conversão em vendas, com links na descrição do vídeo. Então vamos entrar no meu canal do YouTube aqui, que eu quero mostrar algumas coisas pra você, o que eu faço pra vender com o YouTube. Gente, é... Uma das coisas que eu faço é gerar um conteúdo legal. É muito importante também que você faça uma capinha bacana pros seus vídeos, quando você começar no YouTube. Então eu vou escrever capinha aqui, ó. Que eu não sei escrever thumbnail, né? Para seus vídeos, né? Vídeos. Então, capinhas legais pro seu vídeo. Tem que ser uma capa persuasiva, uma capinha legal, que chame a atenção da pessoa, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer também são vídeos reviews. Aquele vídeo que você apresenta um produto pra pessoa, apresenta uma oportunidade pra pessoa e apresenta um produto pra ela. Olha só que interessante. Um dos vídeos que eu mais tenho visualizações no meu canal não é um vídeo sobre empreendedorismo digital, sobre trabalhar na internet. Que é esse vídeo aqui, ó. Três profissões que vão bombar e que não tem crise. Ele tá com mais de 539 mil visualizações. Vou marcar aqui. Aqui, ó. 539 mil 602 visualizações. Eu postei em 2018 esse vídeo, gente. E até hoje caem vendas pra mim por este vídeo, tá? Então, isso aqui é muito bom. Quando você cria um vídeo review. Faça isso que dá muito resultado pra você. Nesse vídeo aqui, se você assistir, eu não vou falar um monte, ficar explicando ele. Mas dá uma assistida nesse vídeo, né? Entra aqui no meu canal do YouTube, ó. No Wesley Pereira. Aproveita e se inscreve, hein. Se você ainda não é inscrito. Entra aqui nos vídeos, né? Aqui vai tá aqui embaixo, ó. Envie os mais famosos. Clica aqui e veja o que eu falo nesse vídeo, tá bom? Que esse vídeo tá muito bacana. Quando eu aperço esse vídeo aqui, gente. Ó o Erico Rocha. Nesse vídeo aqui, eu ofereço três produtos. Por falta de um, eu ofereço três. Que é o curso de conserto de celular. Tá aqui o link. Curso de eletrônica geral. Tá aqui o link. E o curso PHP do zero profissional. Tá aqui o link. São três treinamentos muito bacanas. São três profissões que realmente não tem crise. O que eu falo é verdade. Então, isso aqui é legal. Isso se chama vídeo review. Você apresenta um produto. Apresenta uma oportunidade pra pessoa. E a pessoa compra se ela interessar nisso aqui. Depois desse vídeo, se você clicar aqui, por exemplo. Escrever profissões sem crise. Profissões sem crise. Vamos clicar aqui. Você vai ver que tem outros vídeos meus aqui. Três profissões que vão bombar e que não tem crise em 2019. Cinco profissões em alto que não tem crise em 2019. Tá com 8.4 mil visualizações. Aí tem outros vídeos aqui de outras pessoas. Então, esse aqui tá em primeiro aqui. Mas eu tô pesquisando com o meu link. Então, pode ser que pra você dá uma diferença aí. Mas esses vídeos aqui, gente, também dão resultados. E são bacanas. Outros vídeos que eu faço, você já me acompanha. Que são vídeos com geração de conteúdo. Que é, obviamente, esse vídeo que eu tô fazendo pra você. YouTube, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque além de você conseguir ganhar dinheiro com vendas que você faz na Hotmart pelo YouTube, você também consegue ganhar dinheiro com o YouTube mesmo. Com as monetizações. Por exemplo, esse mês aqui, olha só que legal. Esse mês aqui, que não tá, como eu disse, as visualizações abaixam. Então, a galera pensa muito em carnaval. Deu uma baixada. Mas mesmo assim, olha a minha receita aqui, gente. 668 dólares. 668.48. Que é o dólar. 668 dólares e 48 centavos. É isso mesmo. Agora sim. 668 dólares. Quanto que tá o dólar hoje? Vamos ver aqui. Cotação dólar. Vamos ver aqui, olha. Vamos colocar lá pra você ver. Só pra você ver quanto que tá dando o dólar. Aí, olha. Vamos colocar, então, dólar americano. 668. Olha, só com o meu canal do YouTube. Livrinho, livrinho por mês. Esse valor é mensal, tá, gente? É nos últimos 28 dias. Não é bem mensal, né? Tá aqui, olha. Nos últimos 28 dias. Vai dar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui uns 680 dólares, vai? Mas tudo bem, olha. Já dá 3 mil reais livrinho com o YouTube. Então, se você tem vergonha de utilizar o YouTube pra vender, tenta fazer vídeos sem mostrar o rosto. Faça esses vídeos que eu falei sobre vídeos reviews. Agora, se você puder, cara, começa a criar um canal do YouTube, mostra seu rosto, gera conteúdo de qualidade, que é uma ótima estratégia pra você fazer vendas na internet. Beleza? Então, essa foi uma das melhores estratégias que eu utilizei o YouTube. Qual é a próxima estratégia que a gente vai falar aqui? Instagram. Exatamente. O Instagram tá gerando muita venda, galera. Muita venda pra mim também. O que eu faço no Instagram? Eu publico sempre nos stories, tá? Interajo com a minha audiência. Tá errado aqui, peraí. A audiência. Chamada pra ação no direct ou no WhatsApp. Então, aqui tá o meu Instagram. Falando nisso, se você não me segue, me segue lá. Wesley Pereira MKT. Tá aqui, Wesley Pereira MKT. Tô querendo chegar nos 10 mil aqui, pra poder fazer aquele baguinho de arrastar pra cima, né? Aqui tem a viagem que eu fiz lá pra casa do Alex Vargas, se você quiser ver, tá? Eu tenho algumas fotos, quando eu completei sem inscritos, foto da minha filha. É um Instagram bem pessoal mesmo, né? Com algumas informações também. Tudo. Tem algumas mensagens, se você começar a ver aqui, ó. Né? Algumas mensagens, tá vendo? Então, o dia que eu fui pra Afiliados Brasil, ó. Venda que eu realizei, né? É... Minhas viagens. E eu faço muito stories também, gente. Hoje, eu não fiz, porque eu fiquei o dia inteiro fora, né? Então, não deu pra fazer. Mas eu faço... Eu uso muito aquelas perguntas. Eu interajo com a minha audiência. Eu uso muito o Instagram. E aí, quando a galera pergunta sobre o contrenamento, eu faço stories e falo, galera, se você quiser saber mais sobre o treinamento que eu indico, você pode clicar diretamente aqui, né? Que aqui nesse botão aqui, ó. O meu ainda tá funcionando, o Linktree. Algumas pessoas não funcionam ainda, né? Não estão mais funcionando. Não sei porquê, mas o meu tá funcionando. Aí, a pessoa clica aqui. E aqui, no Linktree, vai ter os links, ó. Curso que eu indico pra trabalhar como afiliado. O meu canal do YouTube. O meu blog. O meu Facebook. O curso do Marcelo Tavra, que é outro treinamento que eu indico pra quem quer trabalhar com tráfego pago. E o meu WhatsApp, tá? Eu deixo tudo aqui pra galera. Eu faço muita venda por aqui também. Ou, se não, pelas mensagens do Instagram. Ou eu deixo também, como eu disse, o meu WhatsApp, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o WhatsApp. Essa é uma incrível estratégia pra você que tá iniciando. Use essas duas mídias sociais. São totalmente grátis, gente. Você não gasta nada, né? Pra você montar um canal do YouTube é gratuito. Pra você criar um Instagram bacana é gratuito também. A única coisa que você precisa é realmente de um celular pra você postar stories, pra você postar. E um computador eu sempre aconselho você ter pra editar seus vídeos, pra fazer as coisas aí. Beleza? Essa aqui também é uma ótima estratégia. Gera conteúdo. Gera conteúdo. Interaja com a sua audiência. Poste fotos bacanas com conteúdo legal que você vai vender. Vamos lá então pra terceira forma aqui que a gente usou, que eu utilizei pra vender aqui no mês de fevereiro, né? Que é o WhatsApp, gente. Exatamente. O WhatsApp. Como é que eu utilizo o WhatsApp pras vendas? Eu não faço propaganda no WhatsApp. Quero deixar isso claro. O WhatsApp, ele é uma extensão. Eu utilizo ele como se fosse uma lista de e-mails, onde a pessoa entra, por exemplo, num vídeo meu aqui do YouTube. Vamos pegar um vídeo meu aqui do YouTube, só pra você entender o que eu faço aqui com o meu WhatsApp, né? A pessoa entra num vídeo meu no YouTube e dentre esses vídeos que tem, você vai perceber que em toda a descrição dos meus vídeos... Vamos pegar esse último vídeo que eu fiz aqui. Dá um break aqui. Pronto. Ó, na descrição aqui do meu vídeo, você vai ver que tem o meu, ó, o WhatsApp. Tá vendo? Clique nesse link, fale comigo agora mesmo. Tá vendo? Então, a pessoa clica aqui, ela vai entrar no WhatsApp e vai conversar comigo aqui pelo WhatsApp. Quando a pessoa vem conversar comigo no WhatsApp, o que que acontece? Ela já vai receber uma mensagem automática, onde eu vou explicar pra ela qual é a finalidade do meu WhatsApp. Então, a única mensagem que é automática, gente, é a primeira. Depois sou eu mesmo que respondo o pessoal. Mas é pra explicar a finalidade do meu WhatsApp. O meu WhatsApp não é um lugar pra ficar dando dica gratuita pra galera, porque senão eu não vou fazer outra coisa na minha vida além de ficar dando dica pro pessoal. Não é. O meu WhatsApp é pra explicar melhor sobre o treinamento e explicar os bônus que eu dou pra pessoa quando a pessoa adquire pelo meu link de afiliado. Então, o WhatsApp é um extensor. A pessoa entra no meu WhatsApp porque ela viu um vídeo meu do YouTube. Ela entra no WhatsApp porque ela entrou aqui no meu Instagram. E ela entra também no meu WhatsApp. Eu vou falar daqui a pouquinho outro ponto aqui. Beleza? Então, o WhatsApp é um complemento pra vendas, vendas diretamente com a pessoa, tirar dúvidas sobre o produto. Olha só que bacana, gente. Aqui nós já estamos montando uma estrutura de vendas na internet. E o mais legal, como eu disse, totalmente gratuito. Você não gasta nada pra ter um canal do YouTube, nada pra ter um Instagram, nada pra ter um WhatsApp. Bom, e agora? O que mais eu utilizei pra vender? Não foi só isso, gente. Eu utilizei também as fanpages do Facebook. Nossa! Mais uma mídia que você pode utilizar e você não vai gastar nada. Por quê? Porque pra você criar uma fanpage também é gratuito. Eu vou mostrar pra você um exemplo. Vou abrir, como eu disse aqui, um exemplo de fanpage minha. Olha só, galera. Esse é um outro produto que eu divulgo na internet, que eu vendo muito bem. Que é o curso Manutenção e Conserto de Celulares. Mas essa fanpage é minha, tá aqui no meu Facebook, tá vendo? Wesley Pereira, né? Esse é meu Facebook pessoal. Se você entrar aqui, tá aqui. Essa é a minha fanpage. Eu não apareço, não mostro o rosto e eu vendo por essa fanpage. O que eu faço, gente? É simples, né? Por exemplo, essa postagem que eu publiquei hoje. Conserto de celulares é uma das melhores opções de ter seu próprio negócio hoje em dia. O celular se tornou uma extensão do corpo. Comece agora mesmo o melhor treinamento online. Aprenda diretamente da sua casa e tenha liberdade de ser seu próprio patrão. E eu deixo aqui o link da Hotmart, que vai diretamente pra página de vendas do treinamento. Beleza? Tem outras postagens aqui, 166 pessoas alcançadas. Tem um vídeo meu aqui. Aqui eu mostrei o rosto, né? Eu já fiz esse vídeo pro meu canal. Mas não precisaria, tá, gente? Como eu disse, não tem meu rosto aqui, não tem nada. Aqui tem outras fotos e tudo mais. Então, você criar uma fanpage. Fazer, olha que bacana essa capinha aqui, né? Olha que legal. Olha aqui. Então, a fanpage também dá resultado. Você precisa postar conteúdo sempre, frequentemente. Aí na sua fanpage, imagens bacanas, persuasivas. Que a coisa vai render pra você. Fanpage. Legal. Bom, e aí? Parou por aí o Wesley? Não, não parou por aí. Tem mais uma coisa que, na minha opinião, é muito importante também. É o blog, gente. É exatamente o blog. Vou mostrar pra você aqui o meu blog daqui a pouquinho. No meu blog, eu mesclo texto com vídeos, conteúdo, mando pra outras mídias. E aí acontecem as vendas. Olha aqui meu blog. Então, a galera fala, ah, mas você só vende pelo YouTube. Não, não vendo só pelo YouTube. Você que pensa, né? No meu blog, existem vários lugares que a pessoa pode clicar e comprar. Olha só que interessante. Se a pessoa clicar aqui, por exemplo, já na página de início do meu blog, ela já vai cair lá no treinamento fórmula e vai comprar. Se ela clicar aqui, ela vai ver o tema que eu utilizo no meu blog. E aí, ela vai gostar do tema e ela vai comprar o tema. Aqui tem os artigos, né? O que eu faço com esses artigos? Olha que interessante. Eu mesclo. É preciso mesclar? Não. Você pode só fazer texto, tá, gente? No blog. Eu mesclo porque eu gosto de fazer isso. Então, olha só. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia empreendedora incrível pra você que deseja iniciar um negócio de sucesso e tal. Aí eu deixo um vídeo aqui explicando o que eu falo, né? E aqui embaixo, gente, olha que interessante. Eu deixo um PS com uma dica extra. Muitas pessoas têm me perguntado o que estão fazendo pra ganhar dinheiro na internet. Primeiramente, temos que ter em mãos um curso de qualidade que ensina o passo a passo de tudo que precisamos pra se tornar um web marketing. E hoje existe um curso completo que, mesmo sem saber nada, como era o meu caso, você pode aprender e começar agora mesmo a montar seu negócio. Seu negócio. O curso que eu fiz, recomendo, é este aqui. A pessoa clica aqui, cai na página de vendas e compra o produto. Olha que interessante. Tá vendo como que, quando você tem uma estrutura, uma estrutura na internet, né? Às vezes o YouTube não vai gerar venda pra você hoje, mas o blog gera. Às vezes o blog não gera venda pra você hoje, mas a fanpage que você criou gera. E assim, consequentemente, com as outras mídias, com Instagram, com WhatsApp. Então, é muito importante você ter uma estrutura. Muita gente me pergunta, Wesley, o que é essa tal estrutura que todo mundo fala na internet? Estrutura é basicamente você ter vários lugares gerando tráfego pra que você venda na internet. Este ano, exclusivo de 2020, eu quero voltar a criar lista de e-mails que eu parei, né? Que é muito importante também. Por que eu parei com a lista? Porque eu reestruturei meu negócio, em 2017 eu tava trabalhando só com tráfego pago. Parei com tráfego pago, comecei a trabalhar só com orgânico, foquei. E quando você foca, você tem resultados. Foquei muito no YouTube, muito no blog, toda essa estrutura aqui, comecei a vender muito mais. Só que tá faltando a lista, não tive tempo ainda. Então, eu tenho que delegar essa função e vou criar. Gente, eu acredito que depois de uma aula dessa, onde eu expliquei tudo pra você, o que você deve fazer pra vender é só você pôr em prática. Se você não sabe pôr em prática, se você não sabe criar, eu não vou conseguir explicar pra você aqui, num vídeo só, não é? E tem treinamentos que ensinam isso, né? Se você ver aqui no meu vídeo, novamente, obviamente, você sabe que essa é uma das formas que eu vendo, não é? Se você clicar aqui no meu link, você vai cair no treinamento que eu indico. Ele ensina tudo isso que eu falei aqui, totalmente do zero. E isso dá resultado. Você viu lá que isso dá resultado, não é uma coisa que eu tô falando pra você fazer só pra eu vender. Obviamente que não, realmente dá resultado. Se você aplicar o que eu falei aqui, dá resultado. E existem outras formas também, eu não vou me estender, mas se você quer, por exemplo, trabalhar com tráfego pago, dá pra você vender com o Google Ads, com o Facebook Ads, fazer anúncios no Instagram e tudo mais. Então, aí vai de perfil, né? Tem gente que prefere vender pelo Instagram, tem gente que prefere vender pelo Facebook, tem gente que prefere vender pelo YouTube e vai do seu perfil. O importante é você começar. O importante é você começar a fazer, criar conteúdo, gerar conteúdo, gerar tráfego e vender na internet. Gente, se você só ficar assistindo o vídeo e não colocar nada em prática, nada vai acontecer na sua vida. Beleza? Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui pra mim, por favor. Se inscreva no meu canal, deixa um like pra gente, tá bom? Um grande abraço pra você, fique com Deus e até um próximo vídeo.